Aplausos 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 Esse lugar já faz parte da sua vida O meu Deus sabe e conhece de profundo teu coração O meu Deus vai abrir uma válvula de escape Escute Válvula de escape E o meu Deus vai te levantar com uma voz profética O meu Deus vai te levantar com uma voz tão poderosa Lá suribicante com uma nava sério Porque eu vejo a consagração e o jejum de uma senhora Lá no picante cai a sério que põe o pai e as lágrimas que jogam pela sua vida O meu Deus manda te dizer te prepares Um, dois, três, quatro O meu Deus vai pegar os membros da tua família Vai levantar com uma mão poderosa E tudo vai começar e tudo vai começar de você Nesta noite Deus te dá a unção de pregador da palavra Recebe, recebe, recebe O meu Deus vai te dar um som tão poderosa O meu Deus vai te dar um som tão poderosa O meu Deus manda te dizer Tu verás o que eu farei Tu não acha bonito? O meu Deus vai te dar sobre ti E a graça dele E o meu Deus manda te dizer até a meta da tua vida Almas se renderá aos pés do Senhor E assim que a sua irmã a sua história não será como a história de Deus Você tá entendendo? Essa história não vai se repetir não, irmãos Você tá perdendo a oportunidade aqui Você tá perdendo a oportunidade De que Deus vai te guardar Mas a gente é tão pilhado E a gente fica na pilha que fulano tá olhando se fulano tá olhando apertando, tô olhando E o coração pra fulano tá uma boca Então já tava? Já tava? Já tava? Sabe que eu tô aqui? Porque ele me escolheu pra que vir a minha vida ele me escolheu vocês Assim será na vida de vocês Deus escolhe vocês Através de vocês Outras pessoas dirão Escute como eu te digo A sua história É você Que faz Não está quebrando hoje palavras de maldição que saem de uma pessoa que te ama Te ama Mas não concorda Entendeu? Te ama Mas não concorda O que você faz E às vezes as palavras é pescada Às vezes a palavra é machinada Olha o que eu vou te dizer Deus vai mudar a história da sua vida Deus vai mudar a história da sua vida E quem vive verá Porque eu vejo a palavra de sempre Só vai parar quando morrer Com ele O meu Deus manda te dizer Que hoje a palavra que disse que você morreria com ele está sendo fechada O meu Deus está quedando esta palavra que está solta no ar Ele está te dando vitória aqui neste lugar Essa é uma vitória da parte de Deus Deus em nome de Senhor Jesus e de Nazaré Eu quero me ensuar na vida destas jovens Quero te pedir uma proteção especial meu Deus Meu Deus a notícia meu Deus não vai chegar na casa dela dizendo que o pior aconteceu não Mas a notícia vai ecoar sim dizendo que a história dela mudou que a vida dela tem mudado Deus eu profetizo em nome de Jesus Meu Deus eu profetizo na vida dela em nome do Senhor Jesus Meu Deus eu profetizo na vida deste jovem em nome do Senhor Jesus Meu Deus eu profetizo na vida desta jovem em nome do Senhor Jesus Meu Deus eu profetizo na vida desta jovem em nome do Senhor Jesus Meu Deus eu profetizo na vida desta jovem em nome do Senhor Jesus Meu Deus eu profetizo na vida desta jovem que você é, escute, olha o que Deus está dizendo, com você, se disser, ouve, o meu Deus vai pegar as planadas, o meu Deus, o seu temperamento forte, e vai te levantar como uma missionária, o meu Deus manda te dizer, tu serás o orgulho da sua família, o meu Deus manda te dizer, filha, a história da tua vida, é uma história complicada, a rejeição chegou até você, a rejeição até mesmo de botar pra fora, mas o meu Deus manda te dizer, na série que ponta e caia séria, as pancadas e o alí no teu corpo, mas o meu Deus manda te dizer, filha, nesta noite, neste lugar, ele manda te dizer, tu és minha escolhida, e és a minha eleita, e és a eleita, e és a minha eleita, e és a eleita, te 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, agora eu quero que vocês de lá, estendam as postas pra cá, repita comigo, vós, que aí na frente, está, são bens, aventurados, estão entendendo-nos? escute isso aqui, silêncio, Deus mita na vida de vocês, eu não sou o emprego de emprego de praga, eu não posso ter que falar de bens,erturados, Deus mita peralhem, subkaia séria que ponta e fa, o meu Deus manda te dizer, filho, lamando suba, navastéria que ponta e fa, séria, Como eu posso ir ver o emprego sem o transporte? O meu Deus manda te dizer Eu tô agindo na área da segurança O meu Deus manda te dizer Eu sou o Deus que abre o porto onde não há porta O meu Deus manda te dizer A necessidade bateu pra algum dos amigos não achou O meu Deus manda te dizer A necessidade quarentena que tu ajudou Virou as costas O meu Deus manda te dizer Eu sou o seu socorro Bem presente na angústia Hoje em cima deste altar Eu profetizo em nome do Senhor Jesus A porta que tava fechada Tá abrindo o óleo A gente tem que dar Surra aqui, meu Deus A gente tem que dar Boa, meu Deus Boa, meu Deus Assim como o Senhor Peço aquele homem Deus porque não queria a sua vez Pra se dar valia braço Eu tô te dando hoje um abraço, meu pai Boa, meu Deus A sua boca Boa, meu Deus Boa, meu Deus Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus Com as mãos Não vai conseguir Meu Deus O diabo não vai conseguir O que que ele ia conseguir Que ele viesse fazer uma louca Na própria vida Não vai Porque o Senhor O Deus que abre por A nossa O Senhor O Deus que traz milagres E as incêndias Que estão em cima Eu profetizo em nome do Senhor Vamos fazer assim Você vai pedir comigo Eu Aceito Só quem tá aceitando Se não tiver coragem de vir aqui Aí eu pergunto pra vocês Que não tiver coragem Se que aconteceu uma coisa amanhã Olhando lá Glória a Deus Aleluia A gente podia botar até, né Diz assim, né Né Porque disse que Tocatino, Marmoleste Itapuã Bocato Rio Nuvaro Nordeste de Amaralina Nuvaro Eu vou nesse lugar tudo Nordeste de Amaralina Itapuã Fazenda Grande Qualquer lugar de vaga Você sabe onde é o barril? Lá onde o bicho não dorme Está escrito E lá o bicho não dorme O inferno, meu irmão Não tá calor aqui dentro? Imagine lá Larga o barril E você não se dá nem conta disso E pessoas que morrem do nada Mas eu não vou morrer não Quando eu me vou Quem disse que eu preciso morrer? Quem disse que O cara entrou pra meter o Muzupo E aí você tem o quanto está lá Estatística Morreu de bala? Perdeu Eu vou fazer um país Que vai fazer um milagre muito grande na vida do outro Branco E a gente vai contar essas vitórias tudo aqui Todas elas aqui E eles vão chegar aqui Mas eu não quero contar mais pra me contar na frente Eu vou ter um prazer de contar essa história Sabe por quê, irmão? A história deles lá Não é a deles A de vocês É a de vocês Eu não quero contar mais Deus tem poder e o que eu tenho lá Deus tem poder e o que eu tenho lá Deus tem que poder e o que eu tenho lá Deus tem que poder e o que eu tenho lá Deus tem todo o rasto Eu passo a ele e todo o investimento De um tentador cai por perto Eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus Eu vou profetizar na vida dele Porque já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Amém? Vamos aplaudir esses homens Agora vocês podem entender Eu tô dizendo que você não vai pro céu Só porque perdeu a calça, sai, vel Eu tô chamando até você, ele vindo, não Só porque você perdeu o seu carretão O que não leva para o céu, não é isso, não É ficar dentro da igreja, cuspir na limão O que não leva, não leva, não é isso, não É ficar dentro da igreja, cuspir na limão Mas eu te peço uma coisa, por favor Eu te peço uma coisa, por favor Amém? Vamos dizer, vai apertar Quando a gente fica triste, ele vai apertar Vem, vamos dizer, vai apertar Não vou dizer que a gente Foi mal